Olha aí a molecada aí ó, molecada da Brabox, Mandela, Lotus, já bagaçaram um ali parceiro, já bagaçaram o Rianzinho Teve ligação, teve ligação do editor, teve ligação do editor, tá ligado? E vamos que vamos, ó, na atividade, no procedimento, na situação É o Mandelon, é o Mandelon Vamos ver aqui, Pelezinho, Helic, e vamos que vamos, ó, já deitaram também, já deitaram o Mandela Já deitaram o Mandela, deitaram o Lotus O Rian, é o Pelezinho, é o Pelezinho, Pelezinho tá um demônio lá, mandando Olha o rapaz, mandando os caras, foram bugar, foram tretar do gás, olha o Pelezinho E tá lá, matando o pior do que é o Satanás, parceiro O moleque é o capeta, meu parceiro, os moleques da Lagnipro Os caras vão, vocês, tá ligado? Deixa eu ver aqui Brabox, Mandelon, Lotox, Rianzinho, Pelezinho, Ericzinho E vamos que vamos, partiu Deixa eu ver aqui as paradas, situação, Brabox, Mandela, Lotus, Crazy Rzinho, Rzinho, Pelezinho, Ericinho E tem aqui o não definido, parceiro, tem aqui o não definido É nessa hora, parceiro, que a gente vê aí, deve ser o É o, eles tão jogando aí com Com reserva da Lagnipro Vamos ver como é que vai ficar aí a Lagnipro com reserva Tá faltando aí, tá faltando o Dante, parceiro, tá faltando o Dante Meu amigo, meu brother, meu irmão, meu camarada Dante, parceiro Apesar que da Lagnipro e todo mundo é família, né, parceiro Todo mundo aí Considerado aí, considero pra caramba os moleques, mano Os moleques, as molecadas só Com o filho do filho, os moleques jogam pra cacete, parceiro Ó, Rianzinho, Máximo Chiclete, né, tá ligado? Aí na hora que a gente tá aqui, pá de boa na lagoa Fazendo narração do bagulho, a garganta aqui tá Ah, parceiro, o Berardi narra é 80 milhões de horas, parceiro Sem beber água, igual um camelo Aí agora, porque ele tá com chiclete na boca Tá dando um negócio na garganta aqui, um bagulho louco, parceiro Não tô entendendo nada, vambora, vamos seguir o bagulho Chris Mandela Brabox, ó Ó os meninos, a Pelon Os menininhos são capudinhos, olha só Os caras se respeitando ali, observando, analisando Todo mundo na janelinha, todo mundo igual aquelas vidinhas fofoqueiras, parceiro Que não pode ver alguém na rua que já estica a cabeça pra fora da janela igual um camelo Os caras tão ali só observando, só analisando Observando ali a movimentação, observando o vacilo Um vacilo é crucial O primeiro vacilo Já pode ser o último, parceiro Os moleque tá bravos O Berardi começou a gravar porque é o seguinte O Berardi ia gravar primeiro, que ia ser a Line Da A Line LX Ia ser uma outra contra a Line Pro Ia ser duas salvas Aí os caras, parece que os caras gostaram da Line Da Line LX E ganharam não, parceiro Fizeram aí Os caras ganharam a primeira Parece que teve um negocinho Teve um negócio de granadinha Aquela parada toda Os moleque jogando granada A Line LX foi bagaçada, meu parceiro E a Line Pro tá desempenhando um papel aí, parceiro Cê tá ficando maluco, parceiro Os moleque jogando igual um Irmão, outro padrão Ó, riazinho com cabelo diferente Botou uns Botou uns pregos na cabeça E foi pra luta Pelazinho, pela direitinha Erick também Estão tomando tiro Erick tomou umas balas agora, parceiro Que não viu nem de onde veio Enquanto isso, o Cruyff já tá deitado O Opus também tá na merda ali O Brabox tá levantando Agora foi ruxado Agora tem o Russo de trás Tem os caras ruxando A Line Pro, você vê A movimentação da Line Pro, meu parceiro Olha aqui Fizeram uma volta ali Os caras tudo na merda Botaram os caras no meio Botaram no meio do caldeirão, parceiro E olha só Tacaram fogo Olha aí E a Line Pro leva a terceira consecutiva aí, meu irmão Terceira consecutiva Os moleques jogam pra diabo, parceiro Tá maluco Eu jogo até o chiclete de fora aqui, parceiro Porque eu fico emocionado de narrar A parte desses moleques, mano Pô, essa molecada aí, meu parceiro É tudo fechamento Tudo, pô, parceiro E aí, inscrito lá no canal Sempre tá comentando as paradas Moleque Pô, amassa, meu parceiro Vamos lá Vai, Eric Pro Rianzinho Pro Pelazinho Pro Encontra o time da D27 Acho que é D27, meu parceiro D27 Vai D27 aqui na parada D27 D28 D29 D30 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 Ó Conseguiram matar o primeiro Mataram aí o O reserva da Line Pro Brigidinho das Galáxias Não dá pra saber o nome dele Pô, interrogação Então eu vou chamar de cabritinho Rianzinho Olha aí Rianzinho já finaliza um também Finalizou o Lotus Brabox também Já foi finalizado ali, meu parceiro Olha aí A movimentação Os caras com uma menos Já fazem a diferença Um a menos Agora ampliaram Deixaram tudo igual E agora já estão em vantagem Já mataram mais um Os caras, meu parceiro Olha Eric Ruxador Ruxigol Esse é ruxador dos bravos, meu parceiro Agora Pelazinho contra dois Meu parceiro Eu não vou nem dizer O que que eu vou achar O que que eu tô achando disso aí Mas é desvantagem, parceiro É desvantagem É desvantagem Agora se pergunta Pra quem? Vai vendo ali Pelazinho Tá tranquilão Os caras tão relando o kit Mandela Crazy Olha aí Olha aí Olha aí Meu parceiro Olha aí Pelazinho já chegou Já deu uma bagaçadinha Agora vai chegando Já bagaçou mais um pouquinho ali E vai Vai minando Se ele tivesse ido Se ele tivesse ido Acho que naquela hora Que o cara tava relando o kit Ele deitava o um E já deitava o outro também Mas é assim É assim mesmo O jogo Tá ligado É É de boa É de boa Vamos que vamos Conforme eles perderam ali O primeiro na situação Já ficou já complicado Quatro contra três Aí deram Às vezes já conseguiram virar o jogo E perderam mais um Enfim É assim mesmo E bora que bora Vamos que vamos Tamo juntão Na parada No procedimento Estão sendo rajadas ali O alto já deu uma rajadinha Já observou Os caras ligam Já descendo Já vindo Tá ligado É assim Juntão Aí parceiro Erro que Erro não é muito Não Já tô bagaçando O maluco ali E os caras foram pro outro lado Os caras tão vindo por fora A Line Pro Tá vindo pelo meio Parceiro E os caras tão vindo Pelas beiradas Olha aí É igual minha avó falava Minha avó falava Que era bom comer Aqueles angus doce Angus doce E canjigas negocera Tudo pelas beiradinhas Que é mais frio Eita velho É do capeta Mas graças a Deus Graças a Deus Não perturba mais a barreira Mas de boa O cara já correu pra lá Já correu pra lá Graças a Deus parceiro Minha avó Tá ligado Minha avó já Né Eita Eu vou falar da minha avó Se eu falar da minha avó Aqui o bagulho Fica doido Deixa eu ver aqui O braboco segurando ali O ruxo Botou um gelo Agora Os malucos não vai deixar Não vai Ou vai deixar Sei lá Deixar o caramba Os caras já tão ali Igual um Sabe que não pode granada Então o que eles vão fazer Não tem essa não Ó Se for possível Pela escadinha Ela vai pular Se for pela escadinha Ela vai pular Eu não sei se vocês vão pensar nisso Parceiro Deixa eu ver aqui Só tem um Vinha Eles conseguem Parceiro Conseguiram pular o bloqueio Esses moleques são Esses moleques são Capeta Parceiro Tá maluco Esses moleques jogam muito E vamos que vamos Vamos seguir Parceiro Vamos seguir Que Tá ligado Ó Os moleques da D27 Tá falando Vinha Onde é que saem esses moleques Agora vai vendo ali Crazy Crazy Perdi a internet Eu não sei Parceiro Ele tá meditando Sei lá Qual é da parada Vamos ver ali Qual é da situação Pelezinho E Eric Em cima do teledinho Geral Em cima do teledinho Rianzinho ali Tá só na sacadinha Observando Enquanto isso Brabox Tá ali na intermediária também Brabox Acho que é uma O Lotus Agora o outro veio O Periquito veio ali O meditador Mandela Já mandaram o Mandela Por meio do Tá ligado Já mandaram o Mandela Para Para Sei lá Sei lá Eu queria pensar Em piadinha Piadinha pro Mandelinha Mandela Pra Mancha esquerda Mancha direita Sei lá Mandela foi pra Foi mono escrito Aí tu pergunta Pera 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 Tu tá falando O que Parceiro Nem eu sei Irmão Eu não posso Te explicar Essa merda Já bagaçaram O outro ali Line pro Olha o que Que o Pelezinho Fez meu parceiro Pelezinho Agora pegou ali Parceiro Deu enrola Que que esse moleque Fez Meu irmão Tá maluco Meu parceiro Tá maluco Tá jogando muito Parça Tá jogando muito É uma audácia Meu parceiro Parece aquela época Que a gente Vinha ali Aqueles caras Como é que era o nome dele Era o próprio Pelé Quando a gente Vinha ali Quando o Pelé Era pequenininho Pelé Amarradona Parceiro Os caras Estão dizendo assim Pera Alivia Parceiro Pera Jogava bola Com esses caras Malu Pelé Amarradona A gente Jogava bola De que chute Parceiro Eu vou Que Pera 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 Fechamento Pera Tá ligado Pelé Tá ligado Não Ah rapaz O Pelé Parceiro A primeira assistência Que o Pelé Recebeu Para fazer O primeiro gol Da vida Dele No provisional Que ele fez Foi o Pelé Lui Pera Chegou ali Fazer uma assistência Para enrolar cabelo No parceiro No outro No adversário Ali Pá Enrola cabelo Misturado Com uma lombretta Aí pum Passou Aí Daquela coisa Legal Tá lá Pô Pelé Fez o primeiro gol Da vida dele No profissional Parceiro Tá ligado A gente jogava No time Do Era o nome Do time Tá ligado Tá ligado Agora já partiram Ali Agora tu vai vendo Ali a diferença E já acabou Já acabou